Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, é um prazer imenso ter a companhia de vocês. Hoje é domingo e eu desejo um dia repleto de felicidades. Pessoal, o vídeo de hoje é bem diferente, é atípico, porque nós estamos recebendo hoje a visita de uma senhorinha muito especial. É a dona Tibúrcia de Belém do Pará. Ela tem 86 anos, um sonho de conhecer de perto o nosso trabalho e um sonho de conhecer também a dona Esmeralda. E sonhos, vocês sabem que são feitos para serem realizados e a gente está aqui nesse momento para poder acompanhá-la nesse trajeto. Mas nós paramos aqui para apreciar um pouquinho da obra do seu Carlos e da dona Maria. Dona Tibúrcia está amando a obra dele, está muito linda e agora a gente segue rumo à casa de dona Esmeralda. Mas antes, deixa eu apresentar ela para vocês. Chegando por aqui, pessoal, olha que coisa mais linda essa mulher. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Dá um oi para o pessoal que está acompanhando. Oi. Porque a senhora está acostumada a acompanhar o nosso canal da sua casa assistindo pela televisão. E agora você está aqui do meu ladinho, tá certo? Vendo de perto como o trabalho funciona. Nós tivemos um encontro maravilhoso antes de ontem na sua casa, né? E qual a sensação que a senhora tem de estar pertinho da gente? Vai conhecer agora a dona Esmeralda? Conhecendo um pouquinho mais o trabalho que antes você só via pela televisão. Dona Tibúrcia, conta para o pessoal. A minha sensação é maravilhosa. Estou feliz porque estou aqui junto do Eliseu. Eu queria tanto conhecê-lo. Todos do canal, eu amo de paixão. Já chorei, já sorri junto com eles, né? Viu quando ele carregou a dona Maria no colo para levar para o hospital. A gente acompanha tudo. A senhora não perde um vídeo? Não, todos. A senhora é de Belém do Pará, é isso? Sim, sou de Belém do Pará. Pronto. Eu moro lá há 46 anos. 46 anos. Eu morava no interior. Tá certo. Inclusive tem uma filha aqui da senhora hoje, não tem? Vem cá, deixa a gente te apresentar para o pessoal também. Ela está até gravando. Essa aqui é uma das minhas joias. Olá, tudo bom? Tudo bem? Você é a? Eu sou a Rita. Rita. E como sempre, a gente faz de tudo para realizar os sonhos dela. Então, o que a gente pode fazer para deixar ela mais feliz? Porque feliz ela já é pelo dom da vida. Mas o que a gente pode fazer para deixar o dia dela uma felicidade mais intensa e a gente tiver condições, a gente vai estar proporcionando esses momentos para ela. Ótimo, maravilhoso. A gente só é feliz quando a gente ver a felicidade do outro. Olha, disse tudo agora, hein? Maravilhoso. Nós somos felizes por estar, por estar vivenciando e proporcionando esses momentos para ela. Então, a nossa felicidade, a felicidade dela é a nossa felicidade, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos sobrinhos, né? De toda a família. Nossa, que maravilha. E fizeram essa viagem, a viagem longa, né? Não deixa de ser longa. E aí, graças a Deus, deu certo da gente se encontrar. E vamos lá, né? Vamos conhecer a Dona Esmeralda. Depois, se der, a gente passa ali na casa da Vó Maria também. Mas aqui, Dona Tibúcio, é a futura casa da Vó Maria e seu Carlos. O que a senhora achou dessa casa? Eu estou achando linda e maravilhosa. Gostou mesmo? Gostei bastante. Gostou da natureza? A natureza muito mais ainda. É igual a senhora assiste na televisão ou é diferente? Não, é igual. É igual? É diferente porque eu estou presente agora. A senhora está presente. E vendo pela televisão, a gente fica ausente. Mas a gente vê tudo. Graças a Deus. A senhora também tem... É a Nete que acompanha também o canal? É a Nete. Ela é o que da senhora? É minha filha. Sua filha também. Gente, a Nete, eu acho que é uma das seguidoras mais assíduas do nosso canal. Ela sabe tudo. Tudo, tudo, tudo ela sabe. É uma pena que ela não gosta de aparecer, não gosta de foto, não gosta de vídeo. Mas eu quero mandar um beijo para ela muito especial, para ficar eternizado aqui no nosso canal para sempre. O carinho da Dona Tibúcia, da família dela, a qual me receberam muito bem há dois dias atrás. E a gente está aqui hoje cumprindo, acompanhando, fazendo com que ela sinta um pouquinho o quanto o nosso trabalho é real. E agora vamos lá, nos encontrar com a Dona Esmeralda. Eu amo todos o seu canal, todos. Olha, muito obrigado. A gente chegou aqui na casa da Dona Esmeralda, a Dona Tibúcia. Aqui está o... Ninho dela, Márcio. Márcio, muito obrigado. E olha quem já está vendo. Calma aí, Dona Tibúcia, que ela está vindo ao seu encontro. Para aí, para aí. Isso, ela está muito... Olha esse encontro, gente. Olha isso. A Dona Tibúcia está emocionada, a Dona Esmeralda também. Você, José? Oi, bom dia. Oi, seu José, tudo bem? Tudo bem. Essa aí é a Dona Tibúcia, que veio conhecer a família de vocês lá de Belém do Pará, tá? É? É. Acompanha a história de vocês, gosta muito da família. Gosto muito de todos que são fãs de uma forma. Não serve nem para lá. Ai, meu Deus, que emoção grande para mim. Aqui as moças que vieram acompanhando. A filha é a Dona Tibúcia. Essa aqui é quem? A sobrinha, né? E aquela lá de trás, de azul? Essa aqui é a sobrinha, essa aqui já é neta. Ah, essa aqui é neta, tá certo. Você está cansado? A senhora acompanhou, né, Dona Tibúcia? Tudo, desde o começo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Saúde. Seria muito feliz. Essa pessoa é neta. Olha, ele tá certo. Porque assista, tá? Ela assiste os teus vídeos, Isael. E gosta de você, não é, Dona Tibúcia? Eu gosto muito bem, gosto sim. Olha aquele ali. Quem é aquele? Ah, o Isaac. Vem cá, Isaac. Dá um abraço da Dona Tibúcia também. Eu gosto de você, por conta de vocês. Olha, ela assistiu o primeiro vídeo da gente, Isaac. Você tá cansadinha, vem. Eu tô encantada, desde o começo do filme de vocês. Senta aí, minha princesa. É mais nova do que eu, Liseu. É? Tá mais nova do que eu. Responde, eu tenho 86. E a senhora tem quanto, Dona Esmeralda? Não, eu tenho, 7, 7, 7, já tô nessa idade. Ela não tá mais nova não, Liseu. Responde, eu já ando, se tiver um parceiro pra me segurar. Minhas pernas são fracas. Quando tiver, eu caio. Senta aí, vocês dois, senta aí. Vem cá, eu vou. Agora a sua tá mais forte que a minha. Porque se eu, quando eu vou pra rua, eu não ando sozinha. Pode, eu também. Mordo minhas pernas. Tem que um filho mais real. Mas eu, a minha neta. E casa, dentro de casa, eu sou, gente. Eu bato roupa, eu faço meu almoço. Mas fora de casa, eu não saio. Ela pra me trazer, ela pra me trazer. Que bom, viu? Porque eu não presto pra andar de ônibus. Porque o ônibus não vai pra onde eu quero. Ó, e o meu também, eu também, eu agradeço a Deus, porque meus filhos também tá tudo junto comigo. É, uma felicidade da gente. Uns trabalham nas firmas, mas sempre vêm me visitar, né? É bom demais. Maravilhoso, hein? Ó, os filhos que olham por a mãe. É bom demais. Eu sou feliz, eu sou rica, porque meus filhos são ricos. Menino. Eu digo, eu sou pobre, mas eu sou rica, porque meus filhos nunca me abandonaram. Pra que riqueza? Que é isso, né? Os filhos da gente, tudo, olhando por a gente. Pelo menos Deus, aí Deus é os filhos da gente, né? É, com certeza. Pra cuidar da gente, é bom demais, né? Maravilhoso. Deixa eu só interromper a conversa de vocês rapidinho, porque eu quero... Eu quero fazer uma pergunta. Pronto, olha aqui. O Rafael, meu filho, não sai nem do quarto. Aqui é uma lembrança com a senhora, com o senhor José. Olha! Com os dois filhos. Eu esqueci do outro que tá, ainda não apareceu pra mim. O Rafael. E eu esqueci dele. Não tem nada, não. Mas o presente você vê. Aí o presente você vê. Rapaz, a senhora ganhou até presente, dona Esmeralda. Meu Deus do céu. O presente é só ela mesmo, né? Ah, é? Olha aí, tá vendo? Obrigada. A senhora já é um presente. É. É uma lembrancinha. Mas já que ela trouxe, né, dona Esmeralda? A gente não vai, né, dona Esmeralda? Aí quando eu tô mudando lavar a roupa, ele lava pra mim. A senhora sabe, eu, desde o dia que eu conheci a senhora falando pra ele, uma senhora, a seu, como é que diz? Uma senhora já passou com a sua família. Eu comparei com a minha, sabe por quê? Porque eu tive dois filhos também, que eles foram, sofreram muito e eu sofri junto com eles. Foi o meu filho Jorge, ele passou mais de cinco anos sofrendo. Ele andava pra onde ele queria, ele... Eu sofri muito com o meu filho Jorge, sofri muito. É, assim mesmo, meu filho. A gente passa, vem o tempo ruim, mas a gente nem, a gente não espera. Meus pais trabalhavam na roça. Ah, eu via só o treino ali, dentro daquele barraco lá, a água e as marrascobras e tudo. Eles criaram os filhos dele? E agora onde eu tô, o presente que Deus me deu e o Liseu apareceu. Com certeza. Deus ajudou. É o anjo de Deus que veio mandar. Ó, o anjo foi na estrada e voltou, enquanto eu tô usando aquela... Onde é que eu tô agora? Só felicidade. Deixa eu fazer uma... Depois que o Liseu apareceu, nas nossas vidas, nunca faltou mais nada para a gente. Tudo de bom tem acontecido na nossa vida, ó. Tudo de bom. A dona Tivúcia acompanhou toda a trajetória da dona Esmeralda, desde o começo não acompanhou? Aí quando eu tava ali fritando um ovinho, o Zaque ia levar pra calveira, era... Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. A primeira vez que eu, ele encontrou com o Zaque, né, Zaque, né? Isso. Aí ele acompanhou ele até na sua casa. Ah. Assim que eu tô lhe vendo, a senhora vem cantar ele. Nessa hora eu tava até com o ar na mão, né? Isso, isso mesmo. Rapaz, ela lembra de tudo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora dona Tivúcia. E toda a história da dona Esmeralda, todos os vídeos que a senhora assistiu. Qual foi a vez mais emocionante que a senhora mais se emocionou, mais chorou? O que que foi? O problema dos filhos dela e do marido dela. Porque aquilo me doeu muito, sabe? Pelo que eu tinha passado, eu tava sabendo o sofrimento dela também. A senhora sentiu, né? Só mãe, só mãe sabe o que sente pelos seus filhos. Porque a gente sofre, vendo os filhos da gente sofrer. Com certeza. Aí eu fiquei, me emocionei naquele dia, eu chorei tanto. E pedi pra esse filho de Deus, que nunca desaparasse vocês. Ele nunca desaparou mesmo, né? Porque até... Aí quando ele não para por aqui, a gente tava de saudade. Até numa certa ocasião, assim, ela podia até pensar assim. Não, ele não vem aparecer mais. Mas não, ele nunca abandonou. Ninguém dos que eu assisti, ele nunca abandonou. Ao contrário, ele tá aqui, ele vai levando. Graças a Deus. É isso, bom demais. Cadê o presente, abriu? O pessoal do canal tá curioso. Pra saber que presente. Ô, mina, senta. A Danza Geralda fica agoniada quando joga em pé. Não, amiga, dizem que eu sou desse jeito mesmo, viu? Esse aí é de quem? É tudo pra ela ou não, né? Não, não. Tem um nome? Cadê a Danza Geralda? Deixa eu ver. Olha aí. Cadê o nome? Vê aí pra gente, identifica direitinho. O Zacate. Esse aqui é da casa. Toda vida é... Esse aqui é da Danza Geralda. Opa, esse aqui é da senhora. Abre. Deixa eu adorar. Ó, você viu quantos presentes que eu ganhei, mas nunca aprendi a andar, abrir presentes. É, é orrada. Olha, você via. Pronto. Vamos ver o que que é. Ó, que legal. Foi a senhora que escolheu, dona Antibus, os presentes, foi? Olha aí, dona Esmeralda, foi ela que escolheu, viu? Tem até o coração. Foi a sua filha que escolheu? A Jordine. É? Eu pedi pra ela fazer, como é uma lembrança, eu gostaria de vocês. Mostra a frente aqui pra gente. Isso, a dona Esmeralda. Olha. É lindo. É um vestido, né? Tô certo? É. Porque eu não entendo de nada. É um vestido? É um vestido. Ah, uma camisola. Camisola. Pronto. Tá vendo como eu não sei de nada? Meu Deus do céu. É por isso que às vezes eu fico calado, pra não passar vergonha. Ela é bem desculpada. Linda, linda. Parabéns. Cadê o... Esse aí é do seu José. Ah, o do seu José. Olha o do seu José aqui. A senhora pode abrir o do seu José? Vamos abrir, né? Isso. Vamos abrir. A senhora... Você é os olhos do seu José. Então... É. Olha aí que chique. Meu Deus do céu. Rapaz. Ah, é? É um pijama, é? Olha aí, dona Esmeralda. Na hora de dormir, empacota o seu José. Mas eu não doemos as pernas. Ah, que legal, rapaz. Excelente. Um pano macio, né? Um pano frio. Ai, que felicidade. Olha, esse aqui não é pra dormir, não. Vou encher ele assim mesmo. Isso é lindo, né? Nada, assim. Isso aqui é a camisa, dona Esmeralda? Mostra aqui a camisa pra gente. Cadê o Isaac pra abrir o presente dele? Vem cá, Isaac. Olha aí, cara. Que estampa mais linda, hein? Parabéns. Isso. Isso. Ótimo. Isaac, veio o presente pra você também. Foi, é? Foi. Faça a abertura ali, do lado da dona Tibúcia. Fica ali do ladinho dela. Isso. O Isaac é timido, mas a timidez dele tá indo embora. Não é coisa boa, mas ele não vai lembrar. Ó. É ali, fica velhinho dela. Que fofo, né? Que fofo, né? O Isaac tá tentando abrir aí. Não ficou cansado da viagem, não? Não. Porque... Porque ele vem parando. Onde dá vontade, ele para. Agora não deu pra dar de onde. Ó. Olha aí. Olha aí, ó. Maturado. Tá vendo? Que coisa linda. Parabéns. A dona Tibúcia tem bom gosto, porque eu amei os presentes que a senhora mandou. Isso aí, perfeito. Olha aí. Ficou linda. Tá vendo? Parabéns, Isaac. Parabéns pelo presente. Abre a toalha, mostra pro povo. É. Mostra se abarca você. Vê se ela te abarca. Bota na cintura. Com certeza. Porra. Ó. Bom demais, hein? Presentão. Ótimo. Obrigado. O outro presente é do? Do Misael. Do Misael. Cadê o Misael? Misael. Deixa eu ver se ele vem aqui com a gente. Abre aqui, meu filho, ó. A dona Tibúcia não esqueceu de você, não. Abre aí do ladinho dela também, ó. Como é que é? A senhora esqueceu do Rafael, não foi? Não tem nada, não. Não tem nada, não. Olha, rapaz. O Misael é recordista pra abrir embalagem, ó. Um segundo. Já abriu. Isso. Gostou, pai? Gostei. Bota na cintura. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Presentão. Maravilhoso. Isso. Parabéns. Gostou? Gostei. Obrigado, dona Tibúcia. Obrigado por tudo. Uma salva de palmas especiais. A senhora merece, hein? Merece, a senhora merece esse dia. A gente merece, mais do que isso. Ela sempre merece, minha filha. Porque um presente é pra essa só ela mesmo, né? Ela não, não sei. É, só ela já seria o suficiente pra gente. Porque você é uma joia. É um presente maravilhoso. E a gente fica muito feliz em tornar o dia da senhora melhor. E eu tenho certeza que não ia esquecer. Porque pelo menos pra mim vai ser inesquecível. A sua vinda e a gente te acompanhar aqui. A gente não esquece, a gente é boa, né? Não, pessoas como a dona Tibúcia e como a dona Esmeralda, elas têm dentro delas uma personalidade muito boa. Uma doçura, sabe? Uma coisa maravilhosa que a gente não esquece. Tá bom? A gente vai se despedindo desse vídeo aqui com muito carinho. Obrigado ao pessoal que acompanhou. Obrigado à senhora pela visita maravilhosa. Obrigado você por ter aberto as portas da sua casa. Sempre, né? É com todo prazer, né? Eu quero agradecer a ela e a todos nas casas dela. Parabéns pela sua casa maravilhosa. É linda, né? A senhora é uma pessoa maravilhosa. Oh, que felicidade. Menina, há um presente. Ajuda de Deus e do Eliseu. É como eu já dei prazer. Desde a primeira vez que eu vi aqui na televisão. Quando chega assim, tanta... Eu senti pra dizer muito com ela. Quando chega aqui, muita visita. E assim, eu senti assim, parece uma pessoa da minha família. Igual você. É, a gente sente como as pessoas fossem da nossa família, né? De tanta gente acompanhar. Eu disse, eu se ele quiser me chamar de vó, eu sei. Se ele quiser me chamar de bisapô, eu sei. Então, pronto. Eu disse assim, eu tenho... Bem, sa... Bem, savó. Eu digo, Deus te abençoe. A senhora responde, hein? E um montão de vovózinha pelo Brasil também responde. Toda vez que ele faz, eu digo, Deus te abençoe, né? Isso. Maravilhoso. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Boa viagem pra senhora. Um bom retorno. Um abraço pro pessoal de Belém do Pará também. Tchau. E o presente que trouxe pra mim, viu? Isso. O maior presente é essa mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.